Oswaldo Luiz, tudo bem? Bom dia, meu amigo. Tem que chover hoje na horta do 15 de Piracicaba. Não está muito boa a situação ali não, né? Está precisando. Bom dia para todo mundo, boa quarta-feira, galera ligada aqui no BDC. O 15 joga hoje contra o São Caetano, é a terceira rodada, Nath, da Série A2 do Campeonato Paulista. Já há um clima de pressão, de cobrança, por isso o jogo de hoje lá no ABC é muito importante para o Quinzão. A corrida do zagueiro Diego com certeza está menos acelerada que os pensamentos dele. E isso não é à toa. O Quinz de Piracicaba vivia uma expectativa boa. Agora está no sufoco. É, é um resultado que a gente não estava escrito para a gente, né? Nós queríamos pelo menos quatro pontos, mas foi dois jogos distintos do que a gente imaginava. O Inhoquim perdeu na estreia para a portuguesa por 2 a 0 fora de casa. E depois em casa deixou escapar o placar de 2 a 0, deixando o Aldax empatar em 2 a 2 na segunda partida. É verdade que ainda tem muita bola para rolar na Série A2, mas cá entre nós, quem é que gosta de estar em penúltimo na classificação, mesmo que ainda seja cedo? De qualquer maneira, esse incômodo parece que ainda não interferiu na estratégia de treinos no estádio Barão de Serra Negra. Não, o TX consegue ter essa discernição. O TX é um cara profissional que sabe fazer, tem o elenco na mão. Sofrer uma grande pressão por resultados é questão de tempo. E a terceira rodada em São Caetano do Sul promete ser um teste decisivo. Uma derrota, um empate, penúltimo na classificação geral. Será que tudo isso foi só um susto? O 15 de Piracicaba parte para o seu terceiro jogo contra o São Caetano para tentar mostrar a que veio nessa Série A2. Para um time que chegou esse ano como uma das forças promissoras da Série A2, ter que passar por uma fase dura assim tão cedo não é legal. Mas treinando sempre o lado positivo, que seja agora e não depois. O começo nosso foi ruim, então tomara a Deus que quando terminar a Série A2 a gente possa terminar com êxito, que é isso que a gente imagina. E por último, remelho? Tomara a Deus que a torcida está esperando isso também, a gente também. A gente está esperando quem rir por último que rir melhor e eu tenho certeza que o 15 vai dar boas risadas aí no final da Série A2. Meu amigo Edson Souza, grande jornalista, colega querido, sempre tem uma frase muito legal. O importante é terminar bem, pode começar mal, mas tem que terminar bem. O 15 está apostando nisso, mas tem que buscar a reação hoje já, é muito importante. Um terceiro jogo sem vitória vai causar certamente aumento ainda mais dessa cobrança, dessa pressão. Então os jogadores e o técnico Taciso Pugliese sabem da importância do jogo dessa noite. E o pensamento positivo que a gente viu ali que é importante também, né? Sem dúvida, muito, muito importante.